fala galera do canal vamos android dessa vez trazendo pra vocês galera um vídeo ensinando como criar conta no jogo terminator 2 battle royale beleza galera vai ser bem rápido é muito fácil para a galera que estava tendo dificuldade aí então galera que você que chegou agora já deixe o dedo no like aí pra portar no seu canal beleza então vamos lá que você tem que fazer clicar aqui nesse botãozinho aqui nesse maior azul clica nele e depois você clica nesse controlezinho do lado esquerdo clicou nele você escolhe a opção do lado direito clicou nele beleza depois de vocês terem clicado abrir essa tela aqui galera que vocês vão fazer vocês vão colocar o nick de vocês que nem tô colocando aí vocês colocam primeiro o nick embaixo vocês vão procurar o ddd ddi no caso 55 que é o código do brasil galera procura aí vai descendo e você vai achar você clica primeiro aí no código 55 essa é a primeira clicou aí agora a gente vai para a parte de baixo e coloca a mesma coisa 55 que tá aqui logo em cima tá beleza você já coloque logo apertou tá ligado aí apertou aí do lado agora galera vocês vão colocar o número de vocês vocês coloquem o número do ddd que é 21 11 dependendo do seu estado você coloca aí mesma coisa no de cima você vai fazendo de baixo e não tô fazendo aí coloca 11 e tal 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 e o número mesma coisa que você vai fazer na parte de baixo tá valendo é fácil depois de você colocar isso é só você apertar no botãozinho verde que ele vai entrar conforme eu mostrei para vocês após vocês apertaram no botãozinho verde galera vai vir para essa tela daqui e que você vai fazer você apertar no botão verde para continuar você apertou no botão verde continua fecha essa tela e aperta nesse botãozinho e voilá você já tá no jogo galera galera vocês viram aí que não é difícil para fazer a conta nesse jogo minha calculadora aqui que é braba conseguiu rodar o game então não tem desculpa vocês não que quererem baixar esse jogo maneiro que tá aí na modinha agora de battlegrounds o caralho espero que vocês se alguém quiser jogar comigo que tem como jogador também sei se o mano se vai querer jogar junto aí esse malandrão do japão aqui manja do japão mas vamos lá sem enrolação quero mostrar para gameplay aqui para vocês para vocês virem como o jogo tá legalzinho e aí rapaziada mostrando para vocês que funcionou eu espero que tenha ajudado vocês aí galera na moral mesmo se você gostou deixa teu like para ajudar o canal se inscreve e ativa o sininho me siga no instagram nem que tá aí na descrição aí o jogo tá aí galera espero que vocês tenham gostado do fundo do coração tamo junto fique com deus e falou tchau